E aqui nós temos um outro exemplo que é o processo de hidrogenação catalítica, já falei desse processo acho que várias vezes aqui para vocês, que é o que na realidade? Eu tenho um óleo, tá? O que é um óleo? É uma gordura que ela apresenta insaturações, que ela apresenta ligação dupla. Então a indústria, o que ela faz? Ela realiza o processo de hidrogenação, o que é hidrogenação? Quebrar as ligações duplas por meio da adição de hidrogênio, tá? Então a indústria, ela realiza esse processo de modo, tá? A você transformar uma gordura líquida numa gordura sólida, ou seja, uma gordura insaturada numa gordura saturada, ou seja, eu tenho só ligações simples na estrutura, ou ao invés, né? Isso acontece se eu quebrar todas as ligações duplas da estrutura. Ou diminuir o número de insaturações de modo que eu tenha um óleo ainda, eu tenha uma estrutura líquida, né? Um material líquido, mas com o número de ligações duplas diminuído. A ligação dupla é o que confere reatividade. Então um óleo que tem muita ligação dupla, ele é muito reativo. E se ele é reativo, ele estraga, vamos dizer, se decompõe com facilidade. Isso diminui o prazo de validade. Então a indústria, muitas vezes, ela realiza o processo de hidrogenação de modo que você diminua o número de ligações duplas e com isso você continua tendo um óleo, mas um óleo que vai ter um prazo de validade maior, tá bom? Então aqui vocês têm um exemplo de como que esse processo de hidrogenação pode estar acontecendo, tá? Então a gente tem esse complexo aqui, tá? Na realidade, a presença do hidrogênio no meio reacional vai fazer com que o hidrogênio se ligue ao metal aqui que está no centro. E a partir do momento que isso acontece, nós temos a substituição de um grupo aqui, fosfina, que está representado por esse PPH3, tá? Pela molécula de eteno que está no sistema, ou melhor, não vou chamar de eteno, mas pela estrutura insaturada, o que nós chamamos de óleo fina, que está aqui no sistema, tá bom? E o que acontece? Então essa óleo fina passa a substituir esse grupo aqui e passa a fazer parte dessa esfera de coordenação. E aí o que acontece? O composto insaturado está próximo do hidrogênio e aí essa ligação dupla começa a ser quebrada, ou seja, você faz com que a molécula reaja com o hidrogênio porque você aproximou a estrutura do hidrogênio. E aí esse hidrogênio passa a se ligar, tá? Quebrando a ligação dupla e aí um segundo hidrogênio, que também faz parte dessa esfera de coordenação, se liga ao outro átomo de carbono, formando um material que era insaturado para um material saturado. Então na realidade o que acontece? O composto de coordenação, ele aproxima o ligante do hidrogênio porque ambos estão na esfera de coordenação. E aí a quebra da ligação dupla e adição do hidrogênio acontece, tá bom? Por que que forma gordura trans? Bom, eu não vou responder essa pergunta não porque tem uma aula exatamente que responde isso, tá? No canal, vocês podem, vocês vão ter essa resposta aí detalhada, tá bom? É bem interessante, né? Esse processo, ele leva a formação da gordura trans, tá? Que é uma gordura que não é considerada, né, benéfica para o nosso organismo. Então os óleos vegetais que são processados, eles apresentam gordura, a gordura trans, tá? Então para vocês entenderem melhor, dêem uma olhadinha, tem uma aula aí no canal, que é um exercício que explica bem detalhado como que a gordura trans se forma e quais são os problemas que essa gordura ocasiona para o nosso organismo. É uma aula, eu recomendo vocês assistirem, tá? É uma aula bem interessante. É uma aula bem interessante. É uma aula bem interessante.